Música O Lich Madralix hoje, então, conhecida como Associação Assistencial Madralix de Lichim, é uma instituição onde o nosso trabalho é voluntário de muitas pessoas aqui. Ela é mantida através de doações, através de padrinhos que colaboram mensalmente, crianças em grande vulnerabilidade social, crianças de 3 a 6 anos de idade, permanece no turno da tarde, das 13 até as 17 horas, oferecendo a elas uma refeição como almoço, e mais tarde é servido um lanche. Música Desenvolvido o trabalho pedagógico, atividades lúdicas, higiene pessoal, higiene alimentar. Música Temos a biblioteca, temos a brinquedoteca, além de outras atividades que a gente usa muito nessa parte do saguão maior da entidade, onde são feitas atividades lúdicas, pedagógicas, montagens, pintura. Música Além dos padrinhos que colaboram mensalmente, além das pessoas que nos doam, né, que a gente tem, que mensalmente tem as pessoas que nos visitam e fazem doação, a gente participa dos projetos que são, né, encaminhados via Condicai, né, que vem pela prefeitura. Música Cone, né, de contato, 548100-7500, ou através do Banco Insul, Banco do Brasil, que é onde nós temos as contas, conta corrente. Música Todo tipo de doação é feito, tanto de roupas de criança, roupas de adulto, alimentos, a gente sempre está recebendo no turno da tarde, sem problemas. Música Eu acredito que não seriam essas crianças que a gente vê sorrindo hoje, por elas terem um lugar para ficar. Música Elas permaneceriam na rua, porque o que a Cresce Madre Alix oferece a elas? Além de todas essas atividades, elas oferecem uma oportunidade para que a gente possa, no momento que elas saírem daqui, que elas ficam até 6 anos, elas poderem ser encaminhadas à escola. Então, no momento que elas não tivessem alguém que encaminhasse ou que estivesse ao lado delas, eu acredito que essas crianças iam permanecer na rua. Música Olha aqui, olha aqui, vamos ter jeitinho, vamos ter jeitinho. Música Música Música